Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o DP, trazendo mais um vídeo pro canal. Hoje estou trazendo a vocês mais um FTS 22 europeu atualizado com novas transferências, novos multiplacares, nova dificuldade aumentada, novos clubes da Champions League da temporada 2021-22. Novos kits, novas chuteiras, novas bolas, novos gráficos e muito mais. Espero que gostem. Fiquem com o vídeo. Música 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 Música